Serviços tradicionalmente oferecidos pela Caixa Econômica Federal, o Programa de Integração Social, PIS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviços, FGTS, e o Segundo Desemprego também estarão disponíveis nas unidades dos Correios. Anunciaram nesta segunda-feira, dia 25, as duas estatais. Em troca, o cidadão poderá postar e retirar encomendas em postos de coletas instalados nas casas lotéricas. O acordo também prevê que o funcionário da Caixa realizem atendimentos presenciais ou virtuais em espaços nas unidades dos Correios. Os clientes da Caixa poderão receber atendimento por videoconferência para os seguintes serviços. Autorização cadastral, desbloqueio de senhas, consulta e autorização de saques de benefícios sociais e orientações sobre o abono salarial. O Seguro Desemprego, o FGTS e o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. A integração entre a Caixa e os Correios estava implantada na fase de teste desde 12 de março numa agência postal no município de Peixeboi, no Pará. O presidente da Caixa também anunciou que 500 dos 13 mil correspondentes bancários do banco já receberam encomendas dos Correios. Um, 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 dois, três e dois. A CIDADE NO BRASIL